Já estão em vigor em Presidente Prudente as novas regras para a realização de eventos na cidade. A medida foi tomada após o incidente com o show do DJ Alok. O Ministério Público e a Prefeitura assinaram um termo de ajustamento de conduta. As regras ficaram mais rígidas para os profissionais de eventos conseguirem o alvará de funcionamento em Presidente Prudente. A decisão de endurecer as regras é do Ministério Público, que firmou um termo de ajustamento de conduta com o Executivo Municipal. São 19 exigências feitas pelo MP com aval dos bombeiros e da Polícia Militar. Entre elas, a empresa vai precisar ter sede própria no município com endereço comercial seguro para acidente coletivo e adiantamento de tributos para evitar calotes com o Executivo. Foram feitas ainda duas solicitações que impactam o direito do consumidor. O controle eletrônico de ingressos com a emissão de um comprovante da compra para evitar prejuízos financeiros, caso o evento seja cancelado em cima da hora, por exemplo. E também o uso de câmeras de reconhecimento facial nas portarias. Essas mudanças vieram depois de um acidente no show do DJ Alok, no Rancho Quarto de Milha, realizado no mês de agosto em Prudente. Parte do palco onde foi montado um backstage caiu. Mais de 30 pessoas ficaram feridas. Na época, as autoridades tiveram dificuldade de encontrar os responsáveis pelo evento para cobrar reparações. O descumprimento das novas regras será punido com multa. A multa é equivalente a 500 vezes o valor do ingresso mais caro, no caso de eventos beneficentes, 10 salários mínimos revertidos a entidades.